Olá meus webespectadores, pelo YouTube está começando mais um vídeo aqui do canal Nomic e nesse vídeo eu vou contar minhas experiências com cartões de crédito, vou falar para vocês porque eu parei de usar o cartão de crédito do Itaú e comecei a utilizar o cartão de crédito da Nubank, lembrando que esse vídeo não é patrocinado por nenhuma das duas marcas, eu estou fazendo esse vídeo porque eu gosto de falar desse assunto e também gosto muito do serviço da Nubank por isso que eu vou comentar aqui com vocês sobre como eu utilizo esses cartões, beleza? Então até 2016 eu utilizava o cartão de crédito do Itaú, até que um dia um colega meu ele indicou o Nubank ele mandou o convite para mim lá, para instalar o aplicativo e solicitar o cartão de crédito da Nubank daí eu falei para ele, Wagner, mas cara, o nome dele é Wagner ainda, lá de Curitiba, Wagner no abraço eu não estou com o saco para ir deslocar até a agência, para solicitar cartão, daí ele falou assim não cara, mas você pode fazer direto pelo aplicativo, daí eu vou pá, cara eu nunca vi isso, como que você pode fazer um cartão direto pelo aplicativo, aí eu baixei o aplicativo, fui lá e ele pede os documentos, você tira a foto dos documentos ali você tira a foto sua, para eles poderem fazer a análise, e daí a aprovação ela vem ali mesmo pelo aplicativo se você for aprovado, depois de algum tempo eles mandam para você o cartão no seu endereço eu pensei, nossa, que praticidade, que comodidade, que facilidade, cara, burocracia zero por que não, não experimentar esse cartão? foi então o que eu fiz, eu baixei o app e comecei a utilizar o app eu também utilizava o app do Itaú Card eu tinha instalado no meu celular e fazia uso de algumas funções por lá então eu baixei o app do Nubank, depois que recebi o cartão e comecei a anotar as facilidades que tinha, cara, que não tinha no Itaú por exemplo, se você perdesse o cartão do Itaú, por exemplo, vamos supor que você perdesse na sua casa você perdeu, aí você ia lá, ligava, né, para poder bloquear aí você bloqueava, depois você encontrava o cartão, ah, não perdi nada pronto, não tinha como mais, você tinha que receber outro cartão você tinha que esperar alguns dias para você receber outro cartão para a emissão da segunda via tá, e eu percebi que pelo Nubank, se você perde o cartão na sua casa você vai lá e bloqueia pelo aplicativo vamos supor que você perdeu na rua e acha que você perdeu em casa daí você vai lá e bloqueia, tá se alguém achou o seu cartão e vai tentar usar, está bloqueado e se você encontra o cartão na sua casa, você vai lá e desbloqueia olha só a facilidade, cara e no Itaú também tinha a função, tinha o cartão virtual porém, para você desbloquear o cartão virtual, não tinha como você fazer pelo aplicativo ao contrário do Nubank você solicita um cartão virtual direto pelo aplicativo e você pode cancelar aquele cartão virtual tá, você pode cancelar e você pode bloquear e você pode voltar ele de novo entendeu, olha só a facilidade então essa aí é algumas das alguns dos motivos pelos quais eu resolvi abandonar o cartão do Itaú e começar a utilizar o Nubank então isso faz dois anos já eu não sei se o Itaú agora está menos burocrático nessa parte mas eu imagino que não porque bancos convencionais sempre é muita burocracia qualquer coisinha você tem que ir na agência então por isso que esses bancos digitais como o Banco Inter, por exemplo até o Banco Digital da Nubank também o Banco Digital não usa, só usa o cartão da Nubank são muito mais práticos e eu acho que o pessoal vai começar a abrir o olho aí assim que o pessoal começar a descobrir esses serviços aí vai começar, o pessoal vai começar a migrar até porque esse cartão do Nubank também serviços digitais como o do Banco Inter e o Banco Digital também do Nubank vem crescendo muito aí porque o pessoal já está cansado dessa burocracia cara, burocracia ninguém merece não então por isso que o pessoal está largando esses bancos convencionais quem pode, tem alguns que não pode tem alguns que recebe pela empresa e às vezes acaba acaba que não conseguindo fazer essa essa migração aí de um para o outro mas é isso aí então eu estou gostando muito de usar esse cartão tanto que eu já faz dois anos já que eu estou usando ele até hoje e eu sempre utilizo ele em minhas compras online tá nas minhas compras offline também nas minhas compras em lojas físicas brincadeiras à parte deixa eu corrigir aí mas é isso então pessoal eu queria falar a minha experiência para vocês a gente vai ficando por aqui então por esse vídeo é só e até o próximo vídeo falou